Capítulo anterior Decisão pro Renan? Terminaram? Não. Eu vou morar com ele. Aqui. Ele não te respeita. Jessica. Eu abri mão da vida do Duarte. Acabou. E agora eu vou mergulhar de cabeça na vida do Bob Wright. Chegaram pra senhora. Ah, não acredito. Caramba, assim. Bob Wright? Alô? Renan, cadê você? Isis? Nu? O que você quer com o Renan? O cara que tava me passando informações sobre a Paty, o Moa, sumiu. Como assim sumiu? E se ele abre a boca pra alguém? Ou pior, se ele já abriu? O que que você tá fazendo? Eu vou pra Paquetá. Não dá pra continuar aqui depois de tudo que você tá falando. Não dá pra voltar pra um casamento sozinho. Pô, tô esperando o meu boy que tá chegando aí, mas... Eu acho que eu vou esperar ele aqui com vocês. Uhum. Uhum. Ítalo e Anitta juntos. Assista hoje ao capítulo inédito. Tchau. Tchau.